Eu gostaria de passar aqui uma notícia aqui, que o poeta, o poeta Augusto de Campos, ele vai receber o prêmio Iannus Pannonius, que é considerado o Nobel da poesia, ele vai receber em Budapeste, na Hungria, no próximo dia 23 agora de setembro. No dia 24, ele vai lançar o livro Poemas e participará pessoalmente de um evento concedendo autógrafos da sua antologia traduzida na língua húngara, além de apresentar juntamente com o seu filho, o Cid Campos, um podcast show do espetáculo multimídia Poesia é Risco. E nós estamos aqui com o poeta na linha, né? Bom, antes de nada, bom dia, Augusto de Campos. Bom dia. Bom dia, sempre um prazer com o senhor aí, que é o poeta aí, que é o percursor, né? Ele, junto com Décio Pinhatari, o próprio irmão Haroldo de Campos, o percursor aí do movimento internacional de poesia concreta no Brasil, não é isso? Muito obrigado, é isso mesmo. E tenho muito prazer em falar com os seus ouvintes. Bom, Augusto, me diz uma coisa, recebeu esse prêmio e não, não é, já está até acostumado a grandes prêmios, né? Como é o caso, recebeu o Jabuti duas vezes, né? Pabllo Neruda em 2015 e a Gran Cruz da Ordem Média Cultural em 2016, né? Na verdade, a minha carreira começou em 1951, o meu primeiro livro, de modo que não são tantos os prêmios assim. Sim, os prêmios, o Jabuti, que eu fiquei muito honrado em receber, mas são prêmios por traduções. E, na verdade, pela minha poesia, propriamente, talvez por ser uma poesia diferente, mais experimental, que busca novas formas de fazer poesia, eu recebi só um prêmio por um livro meu, da Biblioteca Nacional, livro não, isso em 2003. E, para mim, a grande surpresa é receber esse prêmio ibero-americano Pablo Neruda, como primeiro a ser dado a um poeta de língua portuguesa, isso foi em 2015. E agora, outra vez, fico surpreendido em receber esse prêmio, mas os prêmios realmente significativos para a minha poesia foram apenas três, ao longo de muitos anos. De modo que eu não sou, assim, um campeão de prêmios, não. Eu recebi... Bom, mas é excelente. ...prêmios. E, mas esses prêmios são significativos, especialmente esses dois últimos, por virem de fora, obter um reconhecimento... A língua portuguesa enfrenta o problema da própria barreira da linguagem, não é? Exato. Então é difícil, realmente, receber prêmios, assim, dados fora do país, não. Tá, e você embarca agora? Então, vai embarcar logo essa semana agora, né? É, embarca o dia 19, e fico até o dia 26, porque há dois tipos de eventos importantes que você já mencionou, aí, não é? A entrega do prêmio vai ser em Pet, que é o local onde esse poeta, que é o patrono do prêmio, que é o Janus Panunius, é um poeta renascentista, húngaro, que escrevia em latim, e foi bispo também nesse local. Então há toda uma... Esse prêmio já vem sendo dado há alguns anos, e foi dado a alguns poetas importantes, como o Yves Bonifá, o francês, que já falecido, agora há pouco, e o Charles Bernstein, americano, não é? E daí é que veio essa expressão que eles estão usando de prêmio Nobel, porque o New York Times, quando o Bernstein recebeu o prêmio, usou essa expressão, talvez porque sejam poucos os prêmios dados para poetas, não é? Então, é um prêmio interessante, criado relativamente há pouco, não é? O Nobel vem desde o começo do século passado, esse prêmio foi constituído há uns oito anos, mais ou menos, e foram poucos até agora os poetas premiados, mas entre eles alguns importantes. É, na verdade ele foi criado em 2012, esse prêmio, né? Isso, exatamente. Foi em 2012, agora acho que é a sétima edição dele. Bom, e temos aí o brasileiro sendo o grande ganhador desse Nobel de poesia, que é considerado o Nobel de poesia. E fora isso aí também... Fiquei muito honrado, recebo com muita humildade, porque sei que todo trabalho poético é uma pequena... uma pequena acréscimo que você tenta fazer, não é? Há um grande edifício poético, com grandes poetas de todos os países, não é? Eu fiquei feliz com o recebimento do prêmio. Bom, parabéns, Augusto de Campos, aqui a Sérgio Gide, o comentarista. Muito obrigado. Bom, parabéns mesmo, né? Apresentando a nossa poesia no mundo. E o nosso bate-papo hoje aqui na Rádio é a cultura. Estamos falando com uma grande roda de samba aqui. A dificuldade, né? Do nosso samba se estabelecer aí como uma música, não só nacional na mídia, mas uma música realmente no espaço dela. Agora, como é que está a nossa poesia, né? A nossa poesia concretista, né? Pelo que eu estou vendo aqui. O nome concretista, ele foi usado na primeira fase da nossa poesia, que é uma poesia diferente das outras, que é uma poesia visual, ao mesmo tempo sonora, então as palavras fugiam daquele caminho esquerda, vai da esquerda para a direita, em linhas regulares, as palavras se soltavam no espaço gráfico, né? Havia várias formas de compor, então ela causou um grande impacto quando surgiu oficialmente em 1956, foi lançada no Museu de Arte Moderna, aqui de São Paulo, juntamente com o trabalho dos pintores e escultores. Então foi um grande susto, vamos dizer assim, artístico, causou muita polêmica, ficou célebre uma página que a revista Cruzeiro, que era uma revista interestadual, então muito lida, publicou uma reportagem chamando Rock and Roll da Poesia Concreta, Rock and Roll da Poesia, que era o tempo do Elvis Presa, mas essa poesia evoluiu ao longo dos tempos e hoje eu prefiro nem ser chamado de poeta concreto, eu sou poeta, quero ser poeta, foi uma variante, vamos dizer assim, uma forma nova de fazer poesia e que teve sucessores, teve muitos poetas que se destacaram, um deles mais conhecido do público é, por exemplo, o Arnaldo Antunes, que é muito conhecido, tem atuação, houve um grande contato com os tropicalistas, o Caetano especialmente, o Caetano musicou dois poemas meus, então eu estive muito próximo dele nos anos 60, eu também escrevia sobre música, no Correio da Manhã do Rio, no Estado de São Paulo, aqui, e defendi muitos tropicalistas na época em que eles eram muito atacados, justamente por um fenômeno parecido, eles estavam fazendo uma coisa diferente, que naturalmente necessitava de maior tempo e talvez uma explicação crítica para que fosse entendido, né, demorou um pouco, foi objeto também, os tropicalistas foram, como você sabe, objeto de muita controvérsia na época, né. Sim, perfeito, perfeito. Bom, não podemos deixar de lembrar, né, que a sua estreia na literatura mesmo veio com O Rei Menos o Reino. O Rei Menos o Reino, né, em 1951 eu tinha 20 anos, né. 20 anos. Hoje eu estou caminhando para os 87, que não é muito fácil. Não, e a lista, e a lista de, 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 a sua lista aí de livros na literatura, poesias e traduções, os ensaios, tudo, é uma coisa bem extensa, e isso é bom, é bom para a população. Agora, me diz uma coisa, e esse Poket Show, hein, o que que vai acontecer? Não, o Poket Show é o seguinte, eu e o, eu, a partir dos anos 90, o filme é músico também, eu e ele, e mais um, você deve talvez conhecer o Walter Silveira, que é um, 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 videoartista, trabalhou muito na TV Cultura, foi, dirigiu lá programas na TV Cultura, nós fizemos uma espécie de apresentação, em que os poemas, é, como são poemas visuais, nós fazíamos uma espécie de, de tríptico no palco, com um vídeo central e dois projetores de slides, então os poemas eram passados em, em animações, já digitais, nessa época, era 92, já tinha o meu computador pessoal, então a gente fazia as animações, o Walter fazia outro, que era um videoartista, e nós apresentávamos, eu e o Cid fazíamos uma performance, quer dizer, eu falava os poemas, não é, ele cantava, e eu acompanhava com baixo elétrico, com uma, ou com guitarra, e, e a gente fazia esse show, fizemos esse show por muitos lugares, fizemos em Amsterdã, fizemos em Paris, com o Caetano, com uma série de shows para os quais ele nos convidou, eh, participamos dos shows dele, no, no, em Paris, fizemos mais recentemente no MoMA, nos Estados Unidos, e é esse espetáculo do MoMA, que dura mais ou menos uma meia hora, quarenta minutos, do qual nós extraímos isso que nós estamos chamando de Pocket Show, quer dizer, um, uma, um, um programa menor, um, com só dez poemas, porque há outros eventos que vão ser feitos lá, inclusive uma poeta vai recitar, eh, conhecida, lá, performa, vai recitar em Íngaro, alguns dos meus poemas, e, então, não podemos fazer o espetáculo muito extenso, né, vamos fazer isso, ainda há outras, outros eventos, eu tenho que, que, assinar a antologia que está saindo, sim, no dia anterior, que era o sábado, na cidade de, de Peste, que é essa cidade do, do, do Janos Panônios, eu vou receber o prêmio, tenho que fazer um discurso também, e, 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 então, são muitas programações, e o nosso Pocket Show se encaixa aí com os vinte minutos de apresentação. Tá, poeta, poeta Augusto de Campo, poesia realmente é risco? É risco, sim, porque a poesia, como você sabe, é, 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 um, uma, um tipo de arte que não tem muita compensação, você publica nos livros, é, muita gente, todo mundo gosta de poesia, mas como dizia o, 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 o Désio Pinhatari, que era muito irônico, o meu, um dos meus companheiros, não é, ao lado do meu irmão Haroldo, muita gente gosta de poesia, mas pouca gente compra livros de poesia. Então, a poesia não dá nenhum rendimento, né, eu me mantive ao longo da vida, porque eu fiz um concurso para procurador do Estado, e passei no concurso, e durante trinta anos eu exerci a profissão, e se eu fosse viver de poesia, não teria como sustentar a minha família. Esses prêmios, que são, inclusive, vultosos em termos financeiros, são prêmios que eu tô recebendo, porque eu tenho quase noventa anos, né. O Désio, por exemplo, o Désio Pinhatari nunca recebeu prêmio algum, né, e morreram mais cedo, não tiveram essa oportunidade desse reconhecimento, e isso é natural que aconteça, porque a poesia, ainda mais a poesia que já tem essas dificuldades normais de divulgação, e a poesia mais experimental, que busca novos caminhos, demora mais tempo para sua assimilação, né. Bom, bom, mas de qualquer forma, não podemos esquecer, você estava falando aqui que a poesia não dá dinheiro, realmente, e aí eu comecei a lembrar de Álvaro de Azevedo, você vê que todos, todo esse pessoal, todos os grandes poetas, realmente, se fosse viver da poesia, não, 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 não teriam condições de sobrevivência, né, mas a poesia tem esse aspecto, tem compensação, é uma grande compensação da poesia, que ela tem muita liberdade, né, exato, ela não tem, você não tem que se preocupar com a recepção do público, você já sabe que o público, naturalmente, vai ser pequeno e vai demorar muito tempo para que as pessoas vão assimilando, vão entendendo, mas que a poesia sempre desafia, busca novas formas de expressão que não são facilmente reconhecidas. Agora, os poetas do passado, da geração do Álvaro de Azevedo, que foi um grande poeta da época, ainda tinham as dificuldades com as doenças, morreram muito tuberculosos, era uma situação vital em que muitos viveram muito pouco, né. Bom, eu agradeço a sua participação aqui no Metrópole em Foco, muito, mas muito sucesso mesmo, sucesso nessa viagem, parabéns pelo prêmio, e assim que voltar, vamos trazê-lo aqui no programa e vamos conversar um pouco mais sobre isso e explorar bem, inclusive esse um pouco de show aqui no programa. Com muito prazer. Tá bom. Então, bom dia e boa viagem aí e sucesso. Muito obrigado.